vamos lá, agora vai, agora vai, vamos lá, e aí galerinha, eu sou o neném, vou jogar pra vocês, vamos nessa, oh pai, então joga aqui, vai jogar isso aí, tá bom já, tá bom, eu vou jogar, vai só o neném, ai, pai, 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 Um monte de bolinha caindo? Ficou errado? Acabou! Agora foi? Acabou! Mãe, acabou nada! Não foi nada? Acabou! Ah não! Acabou! Volta de novo! Acabou! Colocou errado? Acabou! 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 Agora foi! Não foi nada! Não foi nada! Não foi nada! Calma aí! Deixa eu tirar esse negócio que tá vibrando aí! Vum! Vum! Calma aí! Deixa eu ver aqui em configuração! Para não vibrar mais! Vamos lá te pôr um em qual? Três! Quatro! Cinco! Foi no cinco né? Depois! Esse aqui! Aqui nada! Aqui nada! Não é esse não? Esse não! O Nenê! Qual era? Esse aqui? Aqui nada! O Nenê! Vai ganhar então! Qual é que tu quer? Calma! Coloca no um! Coloca no um então! Pá! 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 Tá ganhando tudo, neném. Mãe, olha tudo, neném. Pai, pai, papai, papai. Tá ganhando de novo. Ih, nada. Vai perder não. Tu não vai perder não? Não, vai perder. Vai perder. Ah não. Ah não. Colocou errado. Colocou errado. Mamãe. Mamãe dessa. Pai, mamãe, mamãe. Ih, não foi. Ih, não foi. Não foi. Colocou, pai. Caiu. Tenta agora. Tenta agora. Pai, pai, papai, 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 papai. Vai, 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 vai. Piii. Piii. Tá ganhando tudo, neném. Ah, outro. Vai ganhar outro. O neném é outro. Ganhou o neném é outro. Pai, 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 pai. Um giz gostou aqui que era o mais velho. Ah, põe nada. Não foi nada. Põe nada. Ah não. Ah não, mamãe. Ah não. Ah não. Ah não, datá mamãe. Datá. Tudo. Isso, agora vai, agora vai... Ih, não foi... Não foi, não foi... Neném perdeu... Tá aí... Tu vai sair não? O pai ganha, calma aí... O pai ganha, calma aí... Deixa eu ver... Isso, pronto aí, ó, ó, ó... Será que vai ganhar, vai ganhar? O pai... Aê, ganhou o pai... Três estrelas... Três estrelas... O pai... Três estrelas... Tá pra nunca... O... Ganhou o neném... Ganhou o neném... Vai ganhar outro? Boatíssimo... Ganhou o neném... Eu vi... Será que vai ganhar? Será que vai ganhar? Será que vai ganhar? Será que vai ganhar? Agora vai, agora vai... Ganhou o neném... Ganhou o neném... Ah não... Ah não... Colocou errado... Colocou errado o neném... Hum... Calma... Tenta... Tenta... Tenta ir na mãe aqui... É, pronto... Faz um risquinho... Em cima... Faz um risquinho em cima... É, mãe... Tinha que ser em cima dela, né? Faz um risquinho... Faz um risquinho... Faz um risquinho... Viu? Não foi... Não foi... Calma, deixa eu ver... Agora foi... Acabou... Agora vai... Aê... Neném... Aê... Não, não... Deixa... Deixa que vai... Deixa que vai... Aê... Foi... Aê... Foi... Tá ganhando tudo o neném, mãe... Ganhou tudo... Mamãe? É... Pode ser a mamãe... Pode... Ui... Ui... Não, é do outro lado... Tenta o pai, velho... Tenta o pai, velho... Tenta... Não, você... Tenta... Aqui... Com o pai... Tenta dois... É... É... Só fazer um risquinho, ó... Ó... O pai vai fazer... Quer ver? Aqui, ó... Risquinho... Na mão... E... Plim... Plim... Tá aí? Tenta... Tenta... Pijanada... Alô... Pijanão... Tá aí... Não deu certo... Acabai... Agora vai... Agora vai... Agora vai... Ih, vai caindo um buraco... I... Ai... Caindo... Caindo um buraco... Ah... Conseguiu... Ah... Acabou... Agora foi... Mãe... Outro... Do... 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 Mamãe... E... De... Pai... De... De... Deu nada... Deu nada... Ai... Mamãe... Ai... Deu nada... Pim... 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 Bebe... Tudo... Ô... Pai... Ganhou... Pai... Ô... Pai... Ô... Tudo... Nenê... Tá ganhando tudo... Nenê... Pai... Ixi... Caiu... Caiu... Eu não... A... Tem... A... É... Não... Tem que ser menor esse negócio aí... Tem que ser menorzinho... É... É... Tenta aí... Tenta... Agora vai... Agora vai... Ah... Não... Ah... Tenta de novo... Tenta outro... Outro... O pai agora... Pai... O pai vai... O pai vai ganhar... O pai vai ganhar... Vai... Ó... Mas... O pai não... Ah não... Caiu... Caiu não... Caiu não... Não, não... Vai... Vai... Coloca alguma coisa ali... ah não caiu de novo ai eu ouvo nada o neném ta perdendo tudo é perdendo tudo caiu ae conseguiu caiu baixo é caiu baixo faz assim faz assim ah não caiu ali tenta de novo ah não caiu de novo ah não caiu de novo ah não caiu de novo ae abaixo ae ae te deu de novo te deu vai vai pronto entra agora devagar não vai dar tem que colocar alguma coisa em cima dele lá na cabeça não chegou a encostar isso quase 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 ficou preso agora tenta outro isso ai quase na cabeça dele não bateu vai vai só que foi pro lado errado ah ah não tu quer que o pai jogue não foi também hum também não calma vai deixa o pai fazer vai deixa o pai fazer vamos lá mas assim mas assim mas assim é errei também calma ai vai 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 não vai 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 não vai vai Volta Isso Vai aqui Vai aqui Aqui Vai aqui Vai aqui Mais um Mais um Mais um Mais um Cai Ah não Volta Agora vai Plim Plim Ah não Acabou Agora foi? Foi ali em cima Ah Tu tirou Ah não Bom Vamos acabar agora Tchau tchau Fala tchau 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 Tu quer escolher esse Que esse Tu vai falar tchau tchau agora Tchau tchau Vai colocar no Youtube Hum Tchau pessoal Tchau uau Não se esqueça de inscrever no canal Tchau tchau Dá um like Tchau 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 Como é que a avó faz Como é que a avó faz Como é que avó rir Como é que avó rir Como é que a mãe aí I Tá ganhando tudo Ou tchau vou tirar como é que tira clica aqui na bolinha tinha acho assim ó tchau 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 foi request Vaspl какая como que a mãe faz clica aqui pra acabar clica